Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 11 de maio, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a Segunda Câmara aprovou 111 processos. Foram julgados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 73. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aidaros, conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A Segunda Câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. ma, o Tribunal a serviço dainformation eouring Obrigado.